Dois E ora boas pessoal aqui fala ultimente, estamos com mais um vídeo pessoal, pois é, estamos com mais um vídeo, estou falando Porque é uma da tarde mano, são seis e trinta e um, tá calado o Vitor, tá calado a coça de pizza, tá calado, são seis e trinta e um, tá aqui o night event, digam em boas, as pessoas. O Vitor já se foi embora, agora tá aqui o night boas. Manos, eu tô aqui pra fazer a cena mais grésio de sempre, não é assim tão grésio porque teve cem anos. É que anda louco ou velhote? Não, vamos contar a cena que aconteceu né, tá na lá. É entre três caixas e o que é este instrumentário? É em meio, mano. Tá bem, tá calado, não é isso que eu tô falando. Não, não, tens de comprar mais duas chaves mano. Como é que eu compro duas chaves? Aí à direita, à direita que estás a ver a caixa, não, não, ali na casinha, cada vez uma chavezinha ali do lado. Ui, magia. Aí podes mudar a quantidade das que necessitares amigo. É mano, não, mas eu acho que duas comprastes, por acaso, assim como estava a acontecer, era isso que querias contar. Tens 10, eu os próprios conseguiste, mas não quer que roubaste, não? Não, isto é assim manos, basicamente se é uma caixa nova no CS, e nós estamos aqui para abrir, eu e o Nate fizemos uma merda... Operação. Não, exatamente, se é uma caixa, logo consequentemente se é uma operação, se é uma operação consequentemente se é uma caixa, ok? Eu e o Nate fizemos merda, quanto é que aconteceu, mano Nate? Eu tipo, que tinha acabado de comer também com tanta vontade, pegar para a 150 merda... Ô Nate, diz, diz... Diz o que é que aconteceu, mano? Eu sei o que é que aconteceu. Vai no conto, vai no conto. Basicamente eu e o Nate... Estão assim, ouvindo duas aves raras, que decidiram pôr dinheiro na Steam e ficar bloqueados de trocas. Exato. Basicamente eu... Não importa em quantias, basicamente. Eu e o Nate, para queremos fazer três a um bia do caralho... Fazer 500€ só, já agora. Eu e o Nate, para queremos fazer três a um bia do caralho, pronto. Não devo fazer um esquema, como vocês estão a ver, estou aqui na outra conta, não importa. Vamos lá, mas abrir esta merda caixita. Por acaso, aqueles dois... Sim, o objetivo é caixa, é caixa. Não, não, sou satisfeito, me dizia aí qual é que mais goste e menos goste, não é? Fazer um bocado de tempo comido, senão também não me falo de 10 minutos. Não, o que eu queria daquilo é só... E aqueles dois mil reais no Paypal, que eu vi. Era só estas quatro que eu queria. Estás a ver? Estas quatro. Diga-lhe uma alpice, diga-lhe uma alpice. Estas quatro, não. Não, mas e aquelas shots de... Não, a Famas é muito bonita, mano. A minha Famas é a melhor arma. Já está a rodar, ó velho. Oh my god, a primeira. Fosse, olha que caga do caralho. Bagus, mesmo. E está o quê? Está o quê? Não me bem ver? E está no terreno. Está no terreno. B&D no mercado de comunidade. Só para ver onde é que ela está. Raspada no terreno ou não? Vale no pice. Raspada no terreno. Por isso é que eu te disse que não queria esta aqui de pice. Sete horas. Mas não me mete já. Sete horas ou já compensa achar? Não me mete já, não me mete já. Sete rites. Já está. Ah, não. Até o 699, mano. Ah, não. Acho que tens que jogar alguma bola para aceitar, não é, manico? Não vou, não vou, não vou. E eles já não encontram a bola lá a mão. Fazer mais tempo do vídeo. Fazer mais tempo do vídeo. Por acaso está aqui, mano. Já está. Ir em baixo, mano. Já está. Mostra na câmera também, mano. Eu vou perder um bocado mais, né? É para... Eu vou, é para, é para, é para. Mas não me parece isso. Eu vou abrir até as caixas. Já os anetás está a usar, tchau, 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 tchau. Mas eu tenho aqui que diz que eu vou comprar mais, eu vou abrir mais, ok. Queres ver? Agora sai-te outra. Não mais sim, nada. Agora vai ser pice, agora vai ser pice, agora vai ser pice, pice, tá. E estava ali aquela puta Star Trek, mas não sai pice. Ah, famas! Olha, mas foi no Acropós. Acho que até bem bonita, mano. Não por dizer muito por acaso. Vende-me no mercado, vá uma pizza esta. Só para vender no Wimbit, estás mesmo a fazer tempo de propósito. Não, eu sou uma pizza, já para vender já porque daqui a bocado já vale 10 centimos. Estás burro tu. Não sou burro. Ah não, estás a insultar os seus amigos em vídeo? Dislike se for, por favor. Ele é assim mano, ele é tipo... Ah, olá. Dissaste lá seu burro. What the fuck? Como é que isto é anunciado sem eu ter confirmado esta? Muito bem. Ok, já percebi, já percebi. Ben, que queixa, que queixa, deixa de ser uma chaga chata. É também mano. É, era na 3 estava a faca, vai 2. O que dizia, dizia mesmo que... Ei filha de puta. Mas foi uma USP e está saindo. Queres outra nova? Olha os seus problemas caralho, foda-se. Não foi para nenhum de vocês, com muito uso. Ah pá, com muito uso, mas ainda vale 50€ mano. Vê aí porque nunca saiu uma. Olha, eu garantei outro acesso, foda-se. Melhor que a outra. Melhor que a tua USP. Ok, não vai ser preciso confirmar nada. Ah tá, não é? Ok. Confirmo, percebo. Ainda estou a gravar, sabe que eu posso então pôr isto no meu canal mais rápido do que o conteúdo. Uma rocha ali. Outra merda. Mano, estes gajos abre 5 caixas, reclama que sai tipo uma nova. Um gajos abre aqui 50 e sai só de tomar uma rocha, na boa. É mim grato, és o pessoal de hoje em dia. É mim grato nada, um gajos não está aqui para brincar. Foda-se quanto é que eu gasto naquelas caixas. Ah, pois. Foda-se é mesmo. Na altura que eu abri as revólveres, foda-se. Sem dinheiro assim. Só me cedo de 20 ou 30. Comprei-se o mesmo. E foi porque fizeste contrato de conversão. Ah, fiz contrato de conversão. Calma, calma. Vamos ver se temos mais gits já para as chaves. Não, não. Abre essa, ó puto. Se você tem mais gits, se tiver mais gits como já não. Mas não deve ter. Porque não. Ah. Ah, 6 gritos. Já dá para mais uma caixa. Dá para mais duas. Não dá para nenhuma. Nem para uma caixa dá. Mas, pessoal, não se preocupe comigo eu vou abrir 10. Isto aqui só estão 5, mas eu vou abrir 10. Ok, vamo lá. Ora. Só uma chave. Siga. Está ali uma rocha logo no princípio. Eu acho que tens um título enganoso. Outra. E agora sei que... Também acho que deve estar com um título enganoso. Agora sai uma Tech-9. No título estava 10 caixas seguidas. Que merda. Ah, 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 ah. Que merda. Fast and Furious 10 caixas eu fui ali. Yeah, yeah. Vender no market of the community. 30 seconds to open. Esta aqui é uma pizza pior de sempre. 39 cento. Isso é pior... Isso é pior arma de sempre, caralças. É mais feio. 35. Não importa. Não importa. Mas já me saiu uma rocha. Temos de ver que saiu uma rocha. É isso que nós temos de ver. Eu acho que viste ter parado logo. Eu acho que viste ter parado logo quando saiu a rocha. Tipo... Já foi lucro. Parado. Não importa, mano. Vou dar um corte e já volto para ver as últimas 5. Vou um corte ou um amigo. E aqui ó. Uma hora depois. Mano Knight Baza Ultimate. Mais 5 chaves como prometido. É bons mais não estou aqui. Antes mais nada. Quero pedir o vosso mega apoio. O vosso mega partilha por este case. O mundo acabou de gastar aqui para aí... 50 euros. Mais... 60... 70 euros. Não sei. Mas bom guito. Portanto vamos lá. Bom guito. Adquire-se uma chave. Ainda pode ser a compensatória. Vai investir uma capa. Claro que sim. Por que só estás a comprar uma? Porque foi retardado. Nuno vai comprar mais uma chave. Como é que Nuno faz? Não. Compra mais 4. Ok. Nuno vem aqui. Vai comprar mais 4 chaves. Onde é que está? Qual é a opção? Não é nenhuma destas. Ok. Mano Ben ainda está aí. O Man Knight não foi sobrevivente. Decidiu hidromia como os putos fazem. Sim. Não sei se aparece. Mas é tipo 7 da manhã. 7 da manhã. Ele também tira a mostrar isso neste momento aqui no seu telemall. São 7 e 5. Estou acordado de onde tem desde o mar. Não vai ter de meter o web em cima do action. Porque esqueceu-se que está aqui esta merda e as pessoas estão a conseguir ver. Ok. Manulti vai. Manulti... E já começa a abrir a primeira logo sem ter respiração. E já passa ali uma rosa. E agora temos merda e culpa puta da elite. Muito bom mano. Esta sim mano. Deu-me um certo tesão isto. E vamos já imediatamente vender no mercado. Porque depois esta arma ainda vai descer mais e vai ficar a valer até este cento. Mas como toda a gente gosta. De se ver. Mas vendendo no mercado isto nem me diz o preço. Que é para não ficar triste. Manulti. Olha aí o micro. Está a fazer um gigalô. Eu sei. Está uma coisa. Está tudo bem? Não importa. Ultimate caga nisso. Vai já para a próxima caixa. Abra a segunda caixa. Ultimate quer. AH. AWP. Ou uma Desert Eagle. Ou uma Nova. Ou estas duas. Ok. Manova um gajo no rejeito. Ou a Tom. A grandiosa faca. Que é incrível. E passam duas rosas. E agora temos uma arma de merda. Porque a galera que estava aqui. Mas não. Bem uma tecnaima de 40 centímetros. Calma. Mas não escolhe. É 1-3. 1-3. Ben escolheu. Ben fez a escolha da noite. Será que a terceira caixa vai nos trazer alguma coisa? Por favor. Leave a like. And subscribe. Ok. 1-3. Será que vai sair agora. A faca? A faca. E não. Sai uma MACDash. Passou ali. Dois odores rosas. Uma MACDash. Descascada. Ok. Sobrem duas. A esperança não está morta. Ultimente. Utiliza a caixa sem pensar duas vezes. E só armas azuis. Passam uma rosa. Uma rosa. Uma rosa. E vais andar as pistolas. Star Trek. Que merda. Ok. Foi incrível. Foi. Foi uma merda. Exatamente. Sem duvida alguma. Vamos agora vender. Muito bom. Podemos ver aqui o historic. Não há nenhuma venda. Ah está. A meta de 100€ mano. 100€. 100€. Muito isso. Não. 10€. Não. Deve haver alguma cena. Não há nada a venda. Nenhuma a venda. Nenhuma a venda. Valores médios. Nenhuma a venda desde sempre. Porque nunca saiu uma Star Trek destas. Já saiu de normais. Ultimente já viu a sair na net. Normais. Mas de Star Trek nunca. 10€. Peço-me bom preço. Ok. E agora compradíssima. Eu muito vivo. Sem problema. Que se o gajo procura. Ai vou comprar uma Star Trek destas. Curto e todo. 10€. Olha deve ser o preço normal. O preço normal. E depois pega e diz. Merda. Não tens a 100 mano. Deve ser uma edição limitada. Última queixa. A faca anseia. A Bowie Knife. Ultimente gosta bastante desta faca. Acho que vai ser possível. É tipo Zoe. Mas não saltei. E clica-se. Já passou duas rosas. Duas roxas. E vai mexer. Não acredito. Filha da puta da capa. Estava ali atrás. Ultimente não acredita nisto. Ainda assim acho. Ultimente sente-se triste agora com esta situação. Mas ele tem dinheiro ainda para mais uma queixa. Se tiver Ultimente irá abrir mais uma queixa. Vamos ver quanto dinheiro temos. Não tens. Está calado bem. Não desmoralize. Por favor. Vamos ver aqui quanto é que custam as chaves. Vamos por. É 6,70€ para aí. Não. Ultimente não tem. Pessoal espero que tenham gostado deste Case OVNI. Se eu nos uma rosa. É verdade. Na realidade. Não compensou nada. Como é óbvio. Mas se eu nos uma rosa. E trouxemos este Case OVNI aqui no primeiro dia da operação. Isto está a sair para as 8 horas. Porque vai ganhar 100 horas com isto. Claramente. Isto está a sair às 8 da manhã. Portanto já sabem. Reventem os gostos. A partir de 7 agora. Já sabem. Tchau. Tchau. Tchau.